Sim, tem informação aí, hein, eu tô vendo aqui, o Palmeiras desistiu da contratação do Gabigol. Desistiu oficial? Desistiu, segundo o André, não, o Palmeiras não vai mais buscar a contratação do Gabigol. Eu imaginei que isso fosse acontecer. O Verdão monitorava a situação do Camino 99, tirou o pré-contrato. Então dá uma palinha aí, ô Filipão, de cinco minutinhos, antes da gente passar pro Timão. Não vai mais contratar. Pro Tricolor, precisamos passar pro Tricolor. Cara, eu defendi a contratação do Gabigol, eu acho que era um jogador interessante, mas essa desistência agora, espero que busque um cara do tamanho dele. Tem condição, já que tem essa bala toda aí, que veio graças às vendas de Hendrik, de Estevam, de Luiz Guilherme, enfim. Veio essa grana, o Palmeiras tá com o cofre cheio, então acho que agora, a gente sempre falou, né, dava pra trazer um cara melhor que o Gabigol. Então agora acho que é o momento. O Palmeirense tem que agradecer o Marcos Braz de não ter vendido, porque teria sido o tiro mais, cara, assim, mais errado que o Palmeiras poderia dar. O Gabriel, eu tenho dúvidas de se ele consegue ser ainda um jogador de alto nível pra jogar no Fortaleza, pra jogar no Cuiabá. Eu não sei se ele é melhor que o Pita hoje, eu não sei se ele é melhor. Ele não tá jogando nada, é um jogador que parece o Luan, parece que desaprendeu, parece que o Space Jane tiraram a... Entraram ele. Ou tiraram o sapatinho da Cinderela, eu não sei, parece que é um jogador assim que não tem a menor condição, mas ele... Pô, os lances dele, contra o próprio Palmeiras, brigando com a bola, chega a ser vergonha, fala assim, não é mesmo o Gabriel. Meteram, igual falam do Paul McCartney, meteram um Sosa, meteram o Sosa, meteram aquele clone lá da arquibancada. A arquibancada. É uma coisa assim... E o Sosa do Paul McCartney deu conta ainda, né? Deu conta. A gente vai no show dele e curte pra galera. Nossa, maravilhoso. Agora fica essa dúvida, quem será o substituto, digamos assim, pra essa camisa 9, que é um problema ainda do Palmeiras, né? A camisa 9 é o Felipiano. Não, digo o centroavante ali, né? Na tradição dos números do futebol, o centroavante ali, porque Flaco Lopes é um cara que só funciona pelo alto. Infelizmente. Mas funciona. Funciona. Despeja umas... Bom reserva ali, vai. Despeja ali umas 20 bolas ali na área por jogo, que pelo menos duas ou três, uma ele vai fazer, ou duas ele vai fazer. Mas perdeu a que ele mais precisou fazer, né? De cabeça. A mais fácil. Rony é aquilo, esforçado e só. Então acho que o Palmeiras precisa de um camisa 9 e fica aí agora a esperança de que a diretoria mire essa grana pra trazer um cara... Uma contratação... E vou dizer mais, pra encerrar o assunto com a Bigô, a gente ir pro tricolor. Com essa circunstância do Palmeiras desistindo, o Flamengo meteu um contrato pro Gabriel que era um aumento substancial do salário pra uma renovação de um ano. Também não sei se o Flamengo vai manter esse contrato, tá? Pra onde vai, Gabigol? Também não sei. Não se assustem se Gabriel voltar pra Vila Belmiro numa... O Marcelo Teixeira é um desses caras que vai buscar. Ele não tá nem a isso que o Gabriel vai jogar, não. Ele quer dar a cartada, ele quer... Claro. Mexer... Fazer a festa. Não se assuste se eles meterem 2 milhões por mês pro Gabriel pra ser o novo Leandro Damião na Vila Belmiro. É isso. Nossa, imagina, hein? É isso. Opiniões fortes sobre Gabigol.